Mas, uma outra forma de você resolver isso é, por exemplo, você adotar matemática em outros órgãos do governo federal. E aí, saiu uma notinha da nossa querida Maru Gaspar. Pode colocar aí, meu querido Matheus. Avisando que tem gente querendo colocar o Márcio Poshman no IBGE. O economista Márcio Poshman, desenvolvimentista, é considerado um desastre pelo próprio Ministério do Planejamento. Pode subir aí, Matheus. Essa matéria a gente merece colocar... Todinha. O problema, olha só. Vamos ao começo, né? Segundo o Globo aqui, o problema é que a Tebet não escolheu o Poshman. Ela escolheu... Ela não escolheu ninguém, né? Mas ele é desenvolvimentista da Unicamp, só porque eu estou tendo um probleminha aqui no meu trabalho. Ele é desenvolvimentista da Unicamp e considerado por alguns auxiliares da ministra como um terraplanista econômico. Olha aí, você pensou que tínhamos nos livrado do terraplanismo? Já falei para vocês. Enquanto ficarmos nessa dicotomia, estaremos afundados na lama. Porque uma hora a gente anda cinco quilômetros para a direita, depois a gente anda cinco quilômetros para a esquerda, e, no fim das contas, não saímos do lugar. Bom, e enquanto isso, né? A gente está aí torcendo para político. Vai torcer para a Seleção Brasileira Feminina. Inclusive, notícia aí de última hora, a Seleção Feminina estreou com uma goleada contra o Panamá de 3 a 0. Não, volta lá, Matheus. Fica lá, fica lá. Depois a gente tem que falar aqui primeiro, deste camarada aqui, Márcio Postman. Sobe mais um pouquinho, porque tem o seguinte. Sobe, sobe, sobe. Aí, mais, 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 mais. Mais, cadê, cadê? Pode subir mais. Sumiram com os tweets dele aí? Ah, está aí. Olha aqui. Temor é de que Postman transforme a IBGE no que virou o Instituto Nacional de Estatística e Censos Index na Argentina. que ninguém confia mais. Por quê? Porque os caras maquiavam os dados de inflação durante os governos Nestor e Cristina Kirchner, para passar a impressão de que as coisas não iam tomar no país e manter a taxa de inflação anual em 10%. O que aconteceu quando os caras começaram a fazer a conta? Esse tempo que 15% de inflação... Agora, me diz uma coisa. Você acha que você não teria sentido no bolso? Você que está sendo enganado por todo esse blá, 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 Ah, amigo, teria. Teria. E aí, calma, essa inflação aí, só na conta deles. É, não, é na sua conta. A desconfiança não é exagerada. A gestão de Postman no IPEA foi tumultuada com acusações de aparelhamento político e dirigismo ideológico dos trabalhos e até mesmo dos concursos para a contratação de novos servidores. Lembrou aí o Globo. Se a gente olhar para o Twitter do nosso querido Postman, a gente vai ver coisas do tipo A hora dos bancos públicos chegou. A globalização neoliberal segue solta no Banco Central independente. Sobe mais esse, sobe mais um aí. Em vez do século estadunidense pretendido pelos neoconservadores daquele país, assiste-se ao século da Ásia, concomitante com a instalação do novo sistema monetário dos BRICS, como possibilidade de alternativa ao dólar. Por ora, a desdolarização ocorre fragmentadamente. E aí, gente, fica fácil a gente entender por que a Tebet está dizendo que a parceria dela com a DAT deu certo. Boa sorte para a Tebet para tentar evitar esse desastre econômico segundo pessoas ouvidas aí pelo Globo. Ai, ai, ai. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL